E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Vamos continuar aqui onde a gente parou no Warhammer 40k Chaos Gate Diamond Hunters. Cara, não vai dar pra fazer nenhuma das missões aqui. Tá muito, muito longe. Sorte que elas estão com infecção baixinha, né? Mas aí a gente, sei lá, dá um jeito de ficar longe dessa nebulosa aqui e continua viajando. Vambora. Galera, muito obrigado pelo suporte de vocês aí, mano. Vocês curtem os vídeos, vocês comentam. Então, tá sendo muito legal aí fazer essa série aqui no canal. Vamos dar aquela vasculhada. Eu tô guardando os servidores pra poder dar upgrade no motor da nave. No reator dela. Pra poder dar upgrade no motor de distorção, pra aumentar a velocidade da nave. Pra gente poder limpar os setores. Então, vambora. Vamos viajar pra cá? Eita porra. Ah, tá. A gente ganhou mais uma semente, né? Ganhou a habilidade de extrair mais uma. Cara, é o seguinte. Eu preciso matar os ceifadores, que são... Que são os chefões, os bichos que estão espalhados pelo mapa, né? Só que é o seguinte, mano. Selo da pureza vai levar nove dias. Aí tem vários selos aqui. Cara, eu acho que eu vou botar pra... Pra caçar esse ceifador aqui. Ou a luta com ele vai ser extremamente difícil. Ahn... Eu não tenho ideia do que fazer aqui, mano. Vamos tentar coletar esses selos da pureza. Pra ver o que que eles são. Se são uma espécie de... Habilidade ou item que a gente usa. Talvez sejam itens. Vamos continuar viajando até a gente achar uma missão pra fazer. Tomara que a gente não enfrente essa nave verde aqui, mano. Vambora. Nossa, guarda da morte encontrada. Vai rolar luta. Vai rolar combate. Olha. Manobra evasiva. A nave correrá perigo. Sobrecarga dos escudos. Seu gerador de escudo correrá o perigo. Ahn... Vamos abrir fogo. Foda-se. Abre fogo. Nossa. Beleza. Perdemos a integridade do casco. Progresso da pesquisa. Ganhamos requisição. Destruímos a nave. Aê! Destruímos a nave inimiga. Acabou, mano. Não tem essa, não. Cusão. Otário. Dá pra ver pra onde a nave vai, ó. Tem uma setinha. Agora já foi. Mas tem uma setinha mostrando pra onde ela vai. Eu não tinha prestado atenção. 16 servidores. Ah lá. Conseguimos um selo da pureza. Tá. Seguinte agora. Selo da purificação. Não. Não quero isso, não. É o seguinte. Eu quero... Vamos botar pra pesquisar esse demonião aqui. Ou o verde. O verde... Nossa, tem vários demônios aqui pra gente poder caçar, mano. Vamos no vermelho. Doloros. Vamos primeiro no vermelho, vai. Senão a gente não avança a história do jogo nunca. Tá, vamos avançar aqui. Doze dias pra fazer o reator. Beleza. Maravilha. Não precisa mais lutar com ninguém aqui. Tomara que a gente não pegue aquelas missões... Olha, relatório do grande mestre. Hum, ele vai tá puto com a gente. Meu Deus. Tá bom, vamos devolver o equipamento, vai. É gratificante saber que mesmo tão longe do titano, as doctrinhas do nosso brotherhood estão sendo observadas. Eu espero ouvir de você em breve, irmão, Ektar. Bem, ele vai. É claro. Agora que ele finalmente acreditou o problema, ele recém-se o seu apoio. Sinhando-se. Assent. Results require recursos. Outcomes are not achieved through aspiration and own. A plight we contend with here is matched by unspeakable horrors our brothers face elsewhere across the galaxy. The gifts the Emperor has given us are mighty. So we consider it a virtue to achieve heroic deeds with the barest of arms. Chaos does not fight with one hand tied behind its back. Cara, beleza. Ele pediu pra gente. É melhor entregar pra ele, vai. Cara, a gente tá com muita, muita requisição. É. Aqui. 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 Nossa, vamos pegar tudo. GG, mano. Vamos botar pra vir tudo. Bom, eu quero fazer missão agora. Eu quero fazer missão. Tá, mas peraí. Prognóstico. Eu não posso usar prognóstico, né? Não, eu precisaria pesquisar prognóstico. Tá, vambora. Vai vir... Olha a missão. Nossa, não tem nenhuma missão aqui. Nessa região infestada. É tudo longe, cara. Ah, não. Ah, ah, ah. Missão de nível médio. A gente tem que fazer. Ih, mano. Não vamos chegar a tempo, não. Impossível alcançar essa missão. Cara, a gente não vai alcançar nenhuma missão. Essa aqui é possível alcançar. Essa daqui é impossível. Ih, tá tudo muito longe, cara. Caramba, cara. A nave não chega nos lugares. Tá, vambora. Vamos viajar. Tem uns lugares que já era. Só já era. Hum. Tá bom. A gente ganhou a missão de pegar servidores. Eles estão aonde? Eles estão longe. Da merda. Tá, vamos fazer a primeira missão. Próximo vídeo a gente pega esses servidores. Aê, pronto. Projetos adicionais. Vamos botar pra pesquisar a velocidade danada. Ih, mano. Tem que consertar isso aqui, mas a gente tá sem servidor. Olha a merda, cara. Ah, droga. A gente tá sem servidores. Vamos lá fazer essa missão, vai. É cada coisa que acontece na campanha, cara. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. É... É cada parada... Beleza, nível baixo. Concluo a missão antes de sofrer 20 de dano. Tá. Eu vou ganhar um Chaplain. Rank 3. Eu vou ganhar a granada. Nossa, eu vou ganhar cada coisa boa aqui. Tá, vambora. Vamos lá. Terminar sem sofrer 20 de dano. Tá. Tira esse interceptor aqui. Vai, vai descansar. Ahn... Nível 5, nível 4, nível 3. Vamos levar um personagem nível baixo. Deixa eu pensar aqui. Expurgador. Vamos levar esse cara aqui. Esse cara que eu dou lança-chama, se eu não me engano, né? Vamos tirar esse aqui do grupo? Eu vou ter que levar um Justicar mesmo. Vou ter que levar esse aqui. Vamos dar uma olhada nos equipamentos dele aqui? Eu não tô nem aí pros equipamentos de longo alcance dele. Esse Justicar, mano. Acho que é melhor ele usar uma espada mesmo. Dá pra dar upgrade aqui, não? Ah, dá sim. Vamos lá. Essa arma tem mais 10% de crítico. Vamos aprimorar. Pronto. Aí sim. A gente tá gastando semente, né? É meio merda gastar semente. Mas vamos lá. Hum, ele tem armadura de exterminador liberada. Isso aqui tá em quem? Tá no bibliotecário? Não. Isso aqui tá no Justicar. Vou colocar nele. Vamos pegar a concentração nele, vai? A gente tem muita semente verde sobrando. Vai com o espadão de duermão mesmo. Tem essa não. Hum, granada. Pontos de determinação não é necessário pra ele. Vamos tirar aqui. Vamos colocar mais a edge de protetora. Pra gente ganhar mais resistência. Volta. O bibliotecário é o seguinte. Bibliotecário eu preciso de granada, pô. Não, vamos colocar um servo crânio. Que deixa os caras tudo louco. Granada não vai ser necessário, não. Ele não deve ter um cajado melhor também. Vamos ficar com esse cajado aqui que é melhor. Esse expurgador aqui, eu tô interessado em saber qual build ele tava usando, porque eu não me lembro dele. Ele tá com uma build de dano em área. Pode crer. Ah, isso aqui é a build da luz do imperador. Beleza. Seguinte. Vamos com esse aqui mesmo. Não tenho que trocar nele. Nosso apotecário tá ok. Não, nosso apotecário tá com os itens errados aqui. Vamos trocar com os equipamentos dele. Ah não, ele tem dois espaços. Ele tem esse incenso aqui. Ele tem o incenso que ganha mais determinação. E ele tem o crânio de cura. E a armadura dele? Eu tenho interceptor no grupo? Agora eu tô em dúvida. Não, inclusive eu vou equipar a armadura nele. Vamos equipar. É essa daqui. Equipa, aprimora. Putz, não tenho semente da cor do aprimoramento. É isso, mano. A arma dele é essa daqui. Não tem nada de bom nela. A arma dele é nível baixo. Vamos pegar essa daqui, vai. Bom, não tem muito o que mexer. Não tem muito o que mexer aqui. Vambora. Temos um justi-cara aqui, um bibliotecário. Vambora. É, vambora. Como sempre, é uma missão de pegar sementes, né? Caramba, eu nunca tinha feito uma missão nesse mapa aqui. Vambora. Vamos direto pra cá, pra frente. Vamos meter aquele ruchadão. Ah, olha só os inimigos. Tá, vambora. Vamos lá, médico. Lança a chama e você tem que ir na frente, cara. Não tem muito o que fazer aqui. Ó, a gente bota um médico pra ir na frente. Não revelou ninguém. Eu sei que você revelar alguém ali. Beleza. Proliferação avançou pouco. Eu preciso fazer umas missões de nível alto. Pra poder... Compensar a infecção que tá avançada. Tá, vamos aqui pra frente com você. Vamos revelar eles. Aê! Ih, mano. Inimigo novo. Aquele inimigo da missão passada. Esse inimigo é forte. Mas ele é... Ele só é forte pra quem é melee, né? Se eu for lá bater nele... Beleza. Se eu for lá bater nele, eu vou... Provavelmente me prejudicar. Vamos lá. Dano em área. Não vai pegar os três, não. Não, infelizmente. Ah. Dá pra atirar ali? Não dá pra atirar ali. Shit! Shit, man! Tá, deixa eu pensar aqui. Aqui. O que isso aqui causa? Ah, isso aqui aflige alvo mecânico. Vai. Não tem alvo mecânico ali. Boa. Arranquei a armadura. Ah, é o seguinte. O que é a sua will? Isso vai ser feito. Vamos lá, lancha-chama. Não tem muito o que fazer aqui, né? O lancha-chama não vai fazer muita coisa. Eu vim com lança-chama, mas eu devia ter vindo com outra arma. Mas não tem problema, não. O que eu quero é o seguinte. Se eu vier aqui batendo esse cara, eu vou perder um pouquinho de vida. Vamos ativar a armadura. Eu vou ficar lá no meio apanhando. Vamos sair atropelando esse cara aqui, mano. Ih, não sobrou ponto, não. Ah, merda. Ah, vamos lá. Estrata-gema. Vambora. Vamos arrancar o braço desse cara aqui. Atordoamento. Vamos arrancar o braço. Pronto. Se fudeu, Atai. Vamos atirar aqui agora. Ih, vou matar os dois. Eu vou atacar fogo aqui. Ah, droga. Vou acabar acertando o personagem do grupo, cara. Santo. Ah, acho que eu vou matar eles com o médico, então. Aqui ele não acerta ninguém. Droga. Eu vou atacar. Eu vou atacar com o médico. Tá bom, doutor. Ih, não vai acertar. Não vai matar ninguém também, ô doutor. Ah, vou atirar no grandão. Não. Acho que é melhor atirar nesse daqui. Putz, mas aí vai dar só três de dano. Tá, eu vou fazer o seguinte. Pra cá. Agora vai dar mais. Beleza. Qual dos dois eu mato aqui? Eu não mato nenhum dos dois, cara. Olha a merda. Eu acho que se eu bater nesse aqui... Eu bato nesse. Quando aquele for andar... E ele morre pro porradão do gigantão. Ah, peraí. Chama da pureza. Eu não vou causar dano no meu aliado, não? Ah, vambora. Vai andar, vai morrer. Então... Então a chama da pureza serve pra poder... Dar dano nos inimigos só. Pra ignorar o aliado. Maravilha. E se é que não tivesse algum jeito de... Vamos recarregar a munição. A porrada aqui. Nossa. Vamos arrancar a armadura dele primeiro. Nossa, o barulho que faz quando o cara cai no chão é engraçado. Aquele cara ali eu não vou nem chegar perto pra bater, mano. Ele vai me dar um porradão na cara? Ou eu vou pra perto dele? Eu sei que ele vai me bater. Ele tá com a habilidade dele ativada. Que é primeiro ataque. Hum... Pia. Hum... Vem pra cá. Vem pra cá. Não tirou, mas tirou a armadura dele. Ou provavelmente. Eu estou aqui para vender. Vamos dar uns tiros dele primeiro? Estão prontos. Informativo. Vamos lá, desgraçado. Pronto. Perdeu toda a armadura. Vamos lá com o nosso... É, ele bate mesmo, olha. Cego, desativar arma, atordoamento, quebra de armadura. Desativar arma, vai. Pronto, ranquei o braço fora. O braço está dentro de mim. Vamos flanquear ele. Toma. Pronto por o final, rei. Ok. Tem uma semente ali. Ah, os caras da semente estão se movendo... Pro mesmo canto sempre, né? Eu acho massa que o inimigo ficou inútil agora, né? De forma que o braço dele... Chega assim é até triste, né? Sim, comandante. Eu estou com você. Só o imperador. Matar ele. Tchau, maluco. Vamos curar você. Com o nosso servo school. Beleza, purificado. Minha vida é restaura, irmão. Foi eu, meus irmãos. Eu acho que eu vou começar mais um combate aqui. Começar no modo foda-se mesmo. Começar na loucura. Vamos vir pra cá pra frente. Sem medo. Ué, não estartou o combate. Eu estou aqui para servir. É, vai terminar... A purificação, né? Vamos vir pra cá. Vai terminar a distorção, né? Ali em cima. O combate não estartou. Vamos vir pra cá. Aê! Beleza. On the way! Putz, eu não posso sofrer 14 de dano. Agora que eu olhei. Eu tenho que cumprir a missão antes de sofrer 14 de dano. Ah, vamos lá. Vamos usar tudo neles. Vamos dar cegueira em geral. Agora que eu me lembrei, mano. Agora eu não posso sofrer dano na missão, né? Eu tinha me esquecido disso. Tá, vamos lá. Vamos usar o crânio aqui. Ele enfurece todo mundo. E acho que ele atrai todo mundo pra ali. Vou dar dano em área aqui. A distorção ali em cima já vai chegar a 100%. Não tem mais por que segurar... É, dano aqui. É, dano aqui. Eita. Cai no chão, otário. Esse aqui tem 50% de chance de bloquear um ataque. Não tem? Ele tem... Não, pera. Ele não tem? Ah, ele tem 50% da mãe. Vamos vir pra cá. Vamos tentar evitar dano. Mata ele. Pronto. Vamos chegar a 100%. Ah lá, bugou. Vai bater na caveirinha ele. Vai vir um portal, provavelmente. Não, ganharam mutações. Ah, tô pensando numa parada aqui. Empurrar eles pro tanque ali. Acho que só um vai voar, né? Repulsão sem atordoamento. Só um vai voar. Não vai funcionar nos dois. E se eu chegar perto... Eu acho que não tá ativada a habilidade dele, mas... Mas é perigoso de qualquer jeito. Deixa eu ver o range disso aqui. Eu acho que eu pego eles aqui. No meu lança-chamos, acho que eu pego eles. Pega os dois. Toma. Toma, irmão. Vem pra cá. Eu não vou andar no fogo. Eu sou maluco. Toma. Se esse cara sobreviver, ele vai sair com tão pouca vida que o fogo vai matar ele. Eu estou com você. Eu acho que vai ser isso. Não, eu não vou finalizar ele. Ele tá com tão pouca vida que o fogo vai matar ele. Eu vou atirar no grandão. Me amo. Beleza, vamos dar cover aqui. Eu vou atirar no grandão. Toma. Ignora as wounds. Vamos dar só um tiro normal, vai. O fogo vai morrer. Correu. Uai. Ah, deixou cego. Pensei que ele fosse dar um dano em alguém, mas não deu dano nenhum. O fogo não matou o cara. 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 Putz. Beleza, ele perdeu vida pro fogo. Acho que eu consigo tacar um raio na cabeça dele daqui, ó. Cadê bibliotecário? Tá muito longe. Eu estou aqui para salvar. Toda a armadura dele foi embora. Empty. Vamos recuperar a munição. Vou jogar mais safe agora pra gente não perder vida. Eu tenho santificado o meu caminho. A gente está perdendo vida e não está vendo, cara. Tá, vamos lá. Uai, isso não ignora a armadura? Shit. Isso não era pra ignorar a armadura? Aí é foda, mano. Ah, isso aqui ignora. Ah, eu vou ter que matar você. Desculpa aí, amigo. Vou ter que usar essa habilidade tão overkill em você. Play the darkness. Or titan. Or titan. Or titan. Beleza, acabou a batalha Cara Vamos atrair esses malucos pra cá Opa Como que eles foram atraídos pra cá Se a gente não Ah, janela, pô Tem janela aqui, se eu não me engano, né Que estranho Que estranho, é tipo Beleza Tudo bem Vamos vir pra cá, mano Tem muito o que fazer ali Alguém vai passar por aqui Tem quase certeza Eu tô querendo fazer uma parada Não, não vou fazer isso aqui não Não vou jogar isso aqui agora não Acho que eu vou recuar pra cá E pra cá Pra cá não dá Eu tenho quase certeza que os inimigos vão passar por ali pela janela Vamos dar um overwatch junto aqui De suporte Tomara que eles não façam Exatamente o que eu acho que eles vão fazer Mas vamos lá É perigoso ficar do lado dessas bombas azuis aqui Mas a gente vai ficar de qualquer jeito Porque aqui Aqui só tem gente louca jogando Vamos embora Vamos passar pela porta Era óbvio Ah não, mano Aquele cara da missão chata Aê, boa A gente vai ficar do lado A gente vai chegar A gente vai chegar A gente vai chegar É um burro, né? Ele se escondeu fora, porra. Por que que se escondeu fora? Eu posso vir pra cá ou eu posso flanquear os inimigos aqui. Seria uma atitude inteligente. Ih, mano, munição, ó. Bater nele não vai adiantar. Bom, quatro de dano. Ah, é o mesmo dano. Vamos lá. Ele tem sete de vida. Será que eu consigo matar ele? Vai ter que ser três, cara. Tem que ser três, três lança-chamas. Morreu. Agora eles vão dar a volta. Pô, ele correu lá pra trás. É... Tomara que eu não tenha perdido muita vida. Eu não vou conseguir completar o objetivo da missão, não. Vai fracassar. Pô, eu consigo jogar o crânio. Eu tô empecheado. Eu tô empecheado. Eu vou sofrer dois de dano. É, eu não vou conseguir, não. É, infelizmente. Essa missão aqui eu já não vou completar o objetivo dela. Mata esse desgraçado. Mata esse desgraçado. Os caras não vêm pra cima. É, é tudo um... Me dá uma raiva às vezes quando eu tô jogando um jogo assim. Porque, cara... Eu não posso nem andar daqui que eu vou... Eu não posso nem andar daqui, mano. Que eu vou apanhar. Vou andar, foda-se. Vou completar o objetivo da missão. Você não pode me ajudar. Ah, jogo. Puta merda. Agora que eu vi. Agora que eu tô vendo. A armadura conta como dano também. Mas esse jogo... Esse jogo tá de sacanagem comigo, cara. A armadura conta como dano também. Agora que eu vi. Eu achando que eu tinha tomado muito dano. Quando, na verdade, a armadura... A armadura segura o ataque e não conta como... Como impedir o dano de acontecer. Que droga, velho. Que merda, cara. É cada missão quebrada. É cada missão zoada que a gente pega pra fazer. Já era esse o objetivo da missão. Já era. Só passa essa merda. Não tem o que fazer, não. Já era o objetivo da missão. Não vou conseguir comprar nada. No final da missão. Vou ficar só com duas requisições. Só provavelmente. Já era. Faça, dog. Beleza, tem que matar ele normal, não tem o que fazer. Tá aquela recarregada. Tira a armadura dele. Arranca, nossa, não vai arrancar nada aqui. Vai arrancar absolutamente nada. E eu não vou entrar lá porque senão já viu, né? Toma. Defensiva de força, não vai matar. Nossa, olha essa merda, cara. Não grita, cara. O cara fica... Como é que vai ser? Aqui. Vamos pegar a semente. Vamos pegar a semente. Sim, comando. Cara... Olha a merda, cara. Como é que a gente faz esse cara sair dali, velho? Esse cara não vai sair dali, cara. Tá, vamos dar a volta aqui. A gente... Ah, não! Ah, cara. Mais um grupo de inimigo. Não, continua andando. Não, verme. Estamos sem ponto agora. Ai, cara. Não, não. Tá, vamos embora. Essa é mais uma missão chata. Daquelas missões que a gente odeia. Missão ruim que a gente odeia. Não dá pra extrair a porra do crânio. Vamos tirar a mutação de todo mundo aqui. Pronto. Tá todo mundo cego. Olha o cara empecheando o chão, mano. Eu odeio esse inimigo. É o pior inimigo do jogo. Eu sou armadilhado por fãs. Caramba! Não foi tão ruim assim, não. Nossa, mano. Tá todo mundo num lugar só. Olha essa merda. Ah, vamos tirar... Vamos tirar a semente dele. Eu construí uma semente dessa merda. Não tem muito o que fazer aqui, né? Deixa eu ver os debuffs. Ele tá cego por mais um turno. Eu acho que eu vou só aplicar mais um debuff. Estou prontado. Desligue-me. O que é o que você vai fazer? Desligue-me. Desligue-me. Nossa, cara. Ele está atrapalhando. Caramba, mano. Cara, eles estão no canto. Tá muito ruim, cara. Sim, senhor. Fudeu, mano. Vamos ativar a defesa aqui. Você, meu amigo, sobe. Só usei você pra dar visão aqui. Tá muito ruim. esse jogo tem sérios problemas dia mano olha aí a do jogo que faz cara e 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 embora pegar a semente do desgraçado cara eu não preciso matar os inimigos né e 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 andam o bicho não andou e 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 mata e e e e e e e e e Vamos lá recuperar aqui o nosso ponto Batei nesse cara aqui Vou matar na porrada Vamos matar na porrada a gente ganha o willpower Nenhum demônio vai apoiar a sua espécie Como ordenado Eu vou manter a sua carga Eu vou manter a sua carga Vai pegar ninguém aquele Overwatch ali Provavelmente ele vai só dar a volta Hum, pegou Olha o inimigo babaca É o pior inimigo do jogo Eu não consigo aceitar esse inimigo aí O que é a sua vontade? Para o Ampera! Amado Eu tenho santificado minhas ruas Morte ao inimigo Amor, almeiras Espera que eu não vou acertar ninguém Vou só atirar então Recarrega E atira de novo Eu sou sua vontade Eu vou acertar seu corpo Lançar chamas, meu amigo Dá pra vir pra cá pra frente? Sem morrer, eu acho que tá Alguém vai passar por aqui Creio eu Ou não Se passar por aqui, já sabe, né? Vai levar fogo Com eu, meus irmãos Ou não Passou, eu vou levar fogo Deu a volta Foi mal Que merda, hein? Sente a infecção Que merda de inimigo Olha isso Olha só Ainda bem que a missão acabou, cara Esses são os piores inimigos do jogo Não tem nada de desafiador neles É que Eles ficam num canto E não dá pra matar Perdemos uma requisição Porque a gente não completou Beleza, a gente tem uma só Olha a merda, cara Uma espada fodona Uma arma fodona Putz, que custa dois Esse aqui a gente pode Esse aqui é um cavaleiro É uma classe nova Eu acho melhor a gente pegar um cavaleiro novo, né? Vamos pegar um cavaleiro novo? Tudo o resto a gente não vai conseguir pegar Porque a gente fracassou Beleza Vamos lá, bibliotecário Essa habilidade A habilidade não é mais dois danos Isso é muito bom Isso aqui penetra a armadura Vamos pegar isso aqui Pronto Agora a gente tá penetrando a armadura Com o bibliotecário Esse expurgador Que eu queria O palo Eu queria que ele fosse bom Armas arcanas Não Eu queria que ele fosse bom Com lança de chama Área da morte Acho que esse área da morte santificada É Psico silenciador Armas de longo alcance Ataque de longo alcance Não Vai ter que ser Vai ter que ser dano em área com ele É o jeito Pra cá É isso aqui Pra poder matar os inimigos Com essas habilidades aqui Beleza Galera, vou encerrar por aqui Vamos ver a classe nova Que a gente pegou Esse Chaplan O que que é? O que que é esse maluco aqui? Ele tem um martelão também O que que ele faz? Ele dá provocar Passiva Tem mais um de armadura Blá, blá, blá Determinação do imperador Ah Ele bufa os outros Olha que interessante Beleza Eu vou estar jogando com ele Na próxima missão No próximo vídeo Beleza, galera? Muito obrigado por terem assistido aí Minha missão chata E Falou E aí